Em cerimônia na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre, 166 novos soldados da Brigada Militar se formaram nesta quinta-feira. O curso básico de formação durou oito meses, com um total de 1.600 horas-aula. É muito gratificante a questão da crise, a gente está aqui por vocação, então, dependente de como está o Estado, a gente está aqui para servir e proteger. Isso é um sentimento pessoal, todo mundo está aqui porque gosta e porque é apaixonado pela Brigada, por isso que estamos aqui. Se preciso for, a gente vai lutar com o crime, até com a própria vida. A partir de segunda-feira, os novos brigadianos passam a reforçar as ruas da capital e da região metropolitana e se somam aos mais de 17 mil soldados da corporação. Recepcionamos aqui os novos policiais militares, que vão auxiliar na segurança pública do Rio Grande do Sul. Ontem mesmo tivemos a formatura de 49 novos bombeiros. É uma parte dos 2.483 novos policiais civis e militares que devem reforçar o trabalho nas ruas em 2017. Muitos já em treinamento. No próximo ano, mais de 2.500 novos policiais devem reforçar a segurança das ruas no Rio Grande do Sul.